Oiê, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa obra, na verdade, a nossa casa nova, essa série onde a gente está acompanhando um pouco do processo de mudança, nem chamo mais de processo de obra, porque são tantas coisas que acontecem quando você está fazendo uma obra que realmente vai além de simplesmente reformar a casa. E, por exemplo, a gente passou agora no Brasil inteiro uns dias de recesso, que foi chamado de super feriadão, de antecipação de feriados. Então, lojas de materiais de construção já estavam fechadas uma semana antes, depois tivemos ainda mais 10 dias de completo, a obra completamente fechada. E isso vai atrasando o nosso cronograma, vai deixando a gente realmente mais, vai passando a obra mais pra frente, completamente compreensível. Estamos juntos nessa história. Mas aí o que acontece? Dentro dessa previsão que a gente fez, lembra que a gente tinha falado que a gente achava que ia ser mais cedo a obra, e acabou não sendo, e o Alexandre teve que sair do apartamento dele e foi morar, então, numa house super linda, que ele mostrou pra gente, como ele decorou e etc e tal. Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Você acredita que já se passaram dois meses desde que a gente mostrou a casa dele? Já, já se passaram dois meses e a gente tinha, então, feito aquela reserva daquele apartamento duplex por dois meses, que a gente achava que em dois meses já teria terminado. Mas não terminou e o Alexandre precisou estender a estadia dele lá na house. Ele tá super feliz, gente. Eu tô achando que ele tava querendo ficar ali pra sempre, porque ele tá todo feliz. Só que existiu aí agora um desafio, que era aquele apartamento que ele estava, já estava reservado, mas, isso aqui é bacana quando você tá numa estrutura dessa, existem outros apartamentos dentro do prédio, outras unidades da house, e o Alexandre, então, conseguiu um outro apartamento no mesmo corredor que ele tinha e ele conseguiu fazer essa mudança. Mas aí eu fiz a ele um desafio. Eu falei, então, tá bom. Eu não vou aí pra poder mostrar. Você vai mostrar esse processo do antes e o depois de como você fez a decoração pra saber se você pegou realmente a manha de decorar a sua casa legal e ele tá todo feliz com isso. Ele vai mostrar pra gente o novo apartamentinho. Eu vou te falar, eu não sei qual que eu prefiro, não. Gostei demais dos dois. Talvez eu esteja gostando até muito desse pequenininho, que eu amei. Olha aí, vamos ver aí como é que tá a casinha dele. E hoje é dia de mudança. Eu tô indo experimentar mais um apartamento aqui da house. E eu tô hoje no loft, que vocês já viram. Quem quiser assistir e não assistiu, ou reassistir, aperta no izinho aqui em cima no card e pode assistir o vídeo aqui no canal. E eu tô indo experimentar um estúdio, que é no mesmo corredor, por coincidência. Então, a mudança vai ser fácil de fazer. E eu vou experimentar mais uma modalidade, um tamanho diferente, uma outra experiência de hospedagem e moradia por assinatura aqui na house. Acabei de chegar aqui no estúdio, que é uma outra opção de moradia aqui dentro da house. E eu já vou vir a caminha pra vocês. Como o nome já diz, estúdio é um ambiente único integrado. Assim que a gente chega, a gente tem um espelho grande aqui pra conseguir se ver de corpo todo. Ó, um espelho muito bom, super grande. Aqui a gente tem a quadra da house e atrás tem o banheiro, então também tem um espaço bom de banheiro aqui atrás. E assim que a gente chega, essa é a vista do nosso estúdio. Então, aqui a gente tem cama de casal, bem confortável, igual a do quarto que eu tô agora. A mesinha pra trabalhar pra comer, sofá gostoso. Tem aqui a cozinha que eu já chego mais perto, armário pra guardar as roupas e mala, televisão e fregobar. Logo aqui a gente tem o banheiro, que também é bem parecido com o que eu tô ali. Armarinho, cuba, espelho grande. Uma coisa que eu gosto muito desse banheiro deles é essa janelona aqui. A gente toma um banho bem gostoso, bem iluminado. E eles fazem um tratamento no vidro pra ficar meio leitoso, então um banho bem gostoso e com privacidade. Eu achei o estúdio bem claro. A gente tem janelas de um canto até o outro e a opção de controlar essa entrada de luminosidade com blackouts em ambos os pontos e essa cortina um pouco mais fininha pra fazer uma meia-luz bem agradável. E por falar também em iluminação, eu gostei bastante que o sol, na verdade, ele nasce aqui, então o apartamento não fica quente, porém fica bem iluminado. E ele se põe pra cá, então eu consigo ter sol às 2, 3 e meia até às 5 da tarde. Ele é um apartamento iluminado, gostoso e não é quente. Vou aproveitar e compartilhar um pouco com vocês dessa vista urbana. Ó, tem São Paulo aqui, onde é bonitão. A cozinha, ela é bem equipada. Aqui embaixo a gente tem micro-ondas, gavetas com espátulas e talheres. Você tem uma coifa bem grandinha aqui, um depurador pra cozinhar. Cooktop com duas bocas, pia com espacinho pra secar e cortar algumas coisas. E embaixo tem mais utensílios como panela, frigideira. E eles também já deixam disponíveis algumas louças pra vocês, pra nós usarmos. E daqui também eu consigo ver a vista já da entrada, com armário, roupa, onde a gente deixa as malas, geladeirinha, televisão, banheiro, a cama. E por ali foi por onde eu cheguei e dei de frente com o quadro da house, o espelho também nessa parede aqui. Eu achei o espaço gostoso, já bem resolvidinho. Então quem quiser chegar e morar, sem precisar se preocupar com decoração, tá tudo decorado, tem todos os equipamentos básicos pra você viver bem. E obviamente que também quem quiser trazer alguma coisa, quem for nome de digital, ou quem quiser fazer uma moradia por temporada, e sempre traz consigo objetos ou coisas que contam um pouco da sua própria história, sempre tem um espaço que a gente pode trocar alguma decoração, deixar com a nossa cara. E é isso que eu vou fazer agora. Vou buscar as coisas que estão aqui no apartamento do lado, e já já vocês vão ver como é que vai ficar o apartamento. Mudança feita, agora é a hora de mostrar a casa pra vocês. e já vocês vão ver como é que vai ficar o apartamento do lado, E aí, ficou muito bonitinho, né? Mas você sabe a coisa que eu mais estou gostando, que eu acho que é um grande exemplo pra gente nessa história toda desse processo da obra, é que na verdade o Alexandre está cada vez mais ficando apaixonado pela arrumação da própria casa, que é a primeira vez que ele mora sozinho, e é assim que ele vai estar também no outro apartamento. e me enche de orgulho de ver como que ele está decorando sem a gente dar a menor opinião. Isso é muito bacana. Às vezes a gente, na nossa casa, a gente deixa, ah, sei lá, não dá tanta atenção, mas quando a gente começa, vocês veem como ficou legal. Então agora eu quero analisar junto com vocês, que também adoram decoração, inclusive dando dicas de decoração pra vocês. Porque uma coisa muito legal lá da House, que eu quero, faço questão de deixar de novo aqui o Instagram deles, é que você pode decorar do seu jeito. E como ele vai poder ficar ali dois meses morando, é a casa dele mesmo, oficial, durante esses meses que ele está lá, né? Então agora eu vou rodar o vídeo aqui na minha frente, a gente vai ver junto e eu vou comentando com vocês, tá? Bom, primeira coisa que eu achei muito legal nessa história toda, é que ele pegou essa colcha, né? Essa coberta que ele trouxe do Uzbek, que estão toda bordada, e você vê que ele sempre usou isso na casa dele, na parede. E lá na outra casa, assim como nessa, ele fez questão de colocar em cima da cama. Como ela tem um tamanho menor de colchão do que o colchão, ele colocou atravessado, ficou maravilhoso. Aquela manta em cima do sofá, perfeito, você pode fazer isso. Por quê? Porque às vezes você tem um sofá neutro na sua casa, e você pode aproveitar para poder trazer uma cor e uma personalidade com um elemento mais fácil de você trocar. Então se você tiver várias mantas na sua casa, você pode às vezes ter uma cor vermelha, às vezes você pode ter um azul, às vezes você pode ter um estampado, um liso. Então essas cobertas, além de serem gostosas agora no inverno, elas também mudam completamente a decoração da sua casa, justamente porque você simplesmente joga elas lá. Então é muito interessante você ter várias, porque daí às vezes você brinca um pouquinho. Se vocês repararem, também tem aquele banquinho colorido lá em cima do tapete. Então você tem um tapete azul com a banqueta amarela, traz muito dessa cor que é bem a característica do Alexandre. Está vendo esse banquinho amarelo aí, que é muito bacana, né? Vamos continuar vendo aqui. Aí as plantinhas, que são parte fundamental da história do Alexandre, ele gosta muito. Agora, nesse ponto aqui da arara onde pendura as roupas, eu achei muito legal. Você já parou para pensar que você pode decorar a sua arara, não simplesmente colocar roupas? Quer dizer, se você não tem tanta roupa e você tem um espaço, você pode decorar. E foi o que ele fez aqui, ele decorou, porque ele tem poucas roupas, e ele colocou, então, essa luminária que ele trouxe do Vietnã, colocou decorando pendurada. Essa é uma ideia que talvez você não tinha pensado ainda, mas ela é super possível de fazer, né? Você decorar. Inclusive, se você tiver portas no seu guarda-roupa, não tem problema. Você pode decorar com alguma coisa que agrade o seu olhar quando você abre o guarda-roupa. Então, eu adorei essa história. Eu falei para ele, nossa, amei quando você fez isso. Aí, tem referências de amigos, por exemplo, aqui, as folhas da Clarice Borian, né? Que passaram ali. Agora, uma característica muito forte que ficou da cozinha do Alexandre, são essas plantas. Você vê como elas estão vivas, como elas estão bonitas, como elas estão felizes de estar ali, mas, principalmente, como elas trazem uma sensação de você não estar sozinho. Aqui é a sua casa, ela tem vida, tá? Bacana. Então, isso é muito legal ter essa possibilidade de decorar do seu jeito. Agora, quem reparou aquele cabide com o ikate, o tecido ikate ali na parede? Olha como ela fechou bem a história da cozinha. Ela fechou bem a história de dar um abraço na cozinha, dar uma personalidade para ela. Eu adorei isso que ele fez e ele pendurou num registro ali de água. Ficou muito legal. Olha uma visão geral, colocou as malas embaixo, um cesto ali também ao lado da geladeira. Olha como também tem plantinhas no banheiro. Então, ficou lindo. Eu estou muito orgulhoso disso e eu espero que vocês também tenham pego algumas dicas de como você decorar e sempre deixar a sua casa com aquela cara de que você habita aquele espaço. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente vê que a house incentiva mesmo você a fazer. Ou seja, aqui é a sua casa, você pode morar aqui e eu tenho certeza que o Alexandre está passando por essa experiência que não é à toa, né? Essa transição está sendo muito legal. Por favor, escrevam aqui embaixo nos comentários para o Alexandre ler o que vocês acharam da casinha dele e a gente segue junto. E a obra continua. Agora ela voltou de novo ativa e já já eu trago novidades para vocês porque eles já estão colocando o piso dele de ladrilá e está ficando a coisa mais linda. Vocês vão ver em breve, tá bom? Obrigado! Valeu! Tchau! 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 Tchau!